Ford Lemar do Shop Tour Automóveis, essa picape correr carrega quantos quilos aqui ó, na caçama, seu Silvio? 700 quilos. É bastante, né? Bastante. Olha, picape moderna e além dessa aqui, na Ford Lemar, nessa unidade aqui na Avenida do Jabaquara, você vai encontrar, olha, um espaço inteirinho só com os utilitários da Ford, não é isso? Explore, Ranger, F1000, tudo aqui. Tudo aqui. Moleza para o pessoal comprar nesse final de semana, Silvinho. Ofertas especiais, Paulo. Vamos mostrar o exemplo, vai. Vamos lá. Ford K, esse é o modelo básico, código 021. Correto. Vai pagar R$ 36,392 mais variação caminhada. Vamos explicar. O K tem a partir de R$ 10.490. Baseado nesse preço, você paga 36 parcelas de? R$ 392. R$ 392 mais a variação. Correto. Agora, tem outros planos, né, Silvio? Temos todos os tipos de planos. Exemplifique. Troca com troco. Eu tenho tudo incluso, você pode pôr o seguro, licenciamento, enfim. O carro usado pode entrar nesse esquema também. Pode entrar nesse esquema. Devolvo o dinheiro. Mas você tem que devolver o dinheiro todo no carro, porque é zero de entrada. Como é que faz? Não tem problema, devolvo todo. É mesmo? Não tem problema? Não. Você fica com o carro, a pessoa sai com o dinheiro do bolso, carro novo. Exatamente. Gostou? Vem pra cá agora. Esse aqui, ó, é o Fiesta. Quatro portas. Esse carro aqui tá completinho, você vai ver. Menos área de direção, é isso? Correto. Então tem friso lateral nas portas, calotas, para-choque pintado da cor do carro. Soca-fitas, vidros verdes, limpador, térmico, aquecimento, tem tudo. Trava elétrica. Trava, vidro elétrico. Acionamento dos vidros também, né? Também. Só não tem? Área de direção. Área de direção. O resto tem tudo. Tudo. Esse carro aqui não é a partir, não, ó. É o código A155, certo? Certo. R$ 12.790,00. Nada de entrada, Silvio. Nada de entrada. E? R$ 478,00. 36 parcelas de R$ 478,00, mais a variação cambial. Correto. Se você quiser fazer R$ 24,00, tem plano também. Se você quiser dar o seu carro como parque de pagamento, ele aceita também, certo? Vem aqui, senta com o Silvio, escolha um plano para comprar o seu Ford na Lemar. Certo, Silvio? Certo. De segunda a sexta, nas 8h às 8h. Sábado e domingo, vem para cá, das 9h às 18h. Avenida Jabaquara, 2177. Aqui no Jabaquara, o telefone é? 55850033. Ou então na Rua Vergueiro, 2900, na Vila Mariana, o telefone lá é 574-1112, Ford Lemar. E? Teu.